Oi pessoal, tudo certo? Oi! Stop Motion Adventure hoje na área pra trazer um presente que recebemos de um grande amigo e apoiador do canal. O canal Fazenda de Brinquedos enviou pra gente vários brinquedinhos dentro dessa casa. Vamos dar uma olhada? Vamos lá! Vamos abrir... O que será que tem? Ele falou que tinha soldadinhos... Pessoal, já estava tão ansioso que eu abri e esqueci de gravar. Temos figuras Gulliver aqui, muito parecidas com as da Gulliver. Olha só, vê se não parece o Henry, que a gente usou. Porém, não são originais, né? E é mais barato, mas são muito parecidos com os da Gulliver. Pra quem às vezes não está conseguindo adquirir os da Gulliver, pode estar procurando esses daqui. Eu, particularmente, não me importei nem um pouco com eles. Achei eles muito legais. São bem feios. São bem feios. Tem um cavalo... Esse modelo de cavalo eu não tinha. Muito legal, né? Vamos ver mais. Outro pacotinho. Esse cavalinho aqui também tem. Olha só. Esse aqui é um pouquinho... Uma cor diferente, Guilherme. Brilhoso. É. Cavalinho. Muito, muito legal. Vamos ver esses. Esse daqui são soldados do Exército Vermelho, ó. Se eu não me engano, o Jack pintou isso aí, hein? Ouve aí assim. Responde aí, ó. Fazenda de Brinquedos. Já veio vermelho ou foi pintura sua? E veio um tanquezinho muito legal nele. Jack, muito obrigado pelo presente. Com certeza eu vou guardar por gerações isso aqui. Olha só. Esses daqui eu também não tinha. E essas arbrinhas também são excelentes. Exército Beige. Nunca tive Exército Beige. Tanto é que no Shopmonds a gente usa o Exército Cinza. Que eu não tinha Beige. Muito maneiro. Essas árvores são excelentes para cenários. É, muito boniquinho. Não dá para mostrar um a um, não. Tem muita coisa. Vai ter que ser na foto. Apontando a árvore. Ah, se eu tivesse tanto bonequinho assim quando eu era criança. Olha o avião. Também do Exército Vermelho. E, gente, já vi algo aqui que eu não esperava. Olha essa balancinha que ele me mandou. Isso aqui vai ficar excelente no armazém que a gente vai ter na segunda temporada do Faroeste. Isso aqui, até onde eu sei, é do Planeta de Agostinho, né? Confere aí. Confirma aí. Esses daqui é tipo pirata, né, Jack? Nunca achei deles aqui para vender. São personagens muito interessantes. Eles usavam no barro, que eu lembro. E são piratas. Nossa, muito legal. Eu acho que eu vou estar fazendo uma pintura neles, hein? O que você acha? Vai ficar bonito. É. Ah, pessoal, lembrando, vamos passar no meu novo canal Fazenda, a Fazendinha. Que é um canal somente de Fazendinha, onde estaremos fazendo brincadeiras de fazenda. Cowboys que não vem pintado, que são melhor que aquele outro que eu já tinha, que vem pintado, e aí na hora que a gente vai pintar por cima atrapalha um pouquinho. Esses daqui vão permitir uma maior liberdade. e os índios, os índios xamãs, índios com cabeça de bode. Não achei por nada desses índios. Musculoso. Musculoso. Não achei, procurei muito deles. Nunca achei. Olha que legal isso aqui. É um baúzinho. Opa, eu só não sei abrir. Um baúzinho. Dá pra colocar um tesourinho aí, hein? E olha essa árvore também que veio, dessas daqui, eu não tinha. Vou colocar pra cá. É muito brinquedo. Aí, aí. Essa árvore eu vou estar usando provavelmente no canal novo de fazenda, hein? Vai ser uma árvore frutífera. Boa ideia. O que você acha? É, é muito bonita. É. Então, eu vou ligar e enterrar lá no shopping. Ela fica em pé. E vem essa fachada aqui. De uma casa de cidade para o Oeste. Embora não seja na mesma altura, né? As portas. Mas isso aqui dá pra brincar tranquilamente. Esse saquinho aqui. Eu não achei nenhum saquinho com soldadinhos que tinham personagens assim. utilizando binófilos. Então, dá pra fazer muito? Não tem de guerra, de soldados. Dá, dá pra fazer. A gente vai ter mais... Mais criatividade, né? Tem como fazer mais coisas. Infelizmente, stop motion é algo demorado, né? Aí demora pra produzir. E às vezes eu também tô com preguiça. Mas é normal. Espero que todo mundo entenda quão difícil é estar fazendo stop motion. É muito difícil gravar. É muito difícil. E aí, por isso que a gente criou também um canal novo. Que nesse canal novo, a gente vai estar conseguindo colocar vídeo pelo menos toda semana. Com mais regularidade. Porque não vai ser em stop motion. Mas vai ser... A gente vai continuar contando histórias com brinquedos e fazendinhos. E manter o canal de stop motion somente pelo stop motion. Vamos lá, pessoal. Vamos passar lá no canal novo pra dar uma olhada. Já tem... Hoje sai... Não, nessa altura já saiu. Vai sair mais vídeo hoje. Vamos lá. Vamos ver os outros. Mais soldadinhos. É muito brinquedo. Maneiro, hein? Eu devo ter mais de 100 soldadinhos agora. Ah, bem mais. Só aqui tem mais de 100, não tem? Ah, sim. Esses soldados aqui apontam na arma. Eu tive esses daqui quando criança. Alguém sabe qual armamento ele está utilizando? Eu não sei. Parece aquela arma alemã, mas não é. É uma parecida. Esses daqui... Esse aqui eu tenho, mas é o outro que o Feb mandou. Vamos estar passando lá, pessoal, no canal do Feb, Força Expedicionária Bonequinhos, canal do Jack, Fazenda de Brinquedos e... Fazenda Chapéu do Gato. Nosso amigo Chapéu do Gato aí. Vamos lá dar aquela força. Este último. Por último, não menos importante. Que são soldadinhos. Eu acho que aqui tem boneco com binóculo também. Eu tive esse personagem quando criança. E ele tem um rabo de burro. Olha só o cabelo dele. É grande. Alguém já tinha percebido esse detalhe? Bazuqueiros. Tudo vai... Tudo para o Exército Verde. Nossa, muito legal. É esse também que tinha binóculos? Eu acho que é só aquele, né? Deixa eu ver. Eu jurava que tinha visto, mas... Só aquele já tem personagem com binóculo suficiente. Ah, não. Aqui, ó. E esse aqui ainda é maior que o outro. Muito legal. Eu vou estar fazendo umas fotos agora com eles e a gente... Volta aqui. Eu vou estar fazendo umas fotos agora.